Ele é um magro, ele é promessa Não tem mulher que caiu do céu Mas mesmo assim não trata mal uma mulher Não tem mulher que caiu do céu Mas mesmo assim não trata mal uma mulher Podes fazer até o teu fiume Mas mesmo assim não trata mal uma mulher Lembras que tua mãe não é homem Lembras que tua mãe não é homem sou Lembras que tua mãe não é homem Lembras que tua mãe não é homem sou Lleva de uma burra assim Eu nunca mais me equipei na igreja Mas nessa situação vou fazer coro Porque mulher não me dá trabalho Dizem que criança sempre fui com o nanga Fata de emprego dentro de uma gama Mas esqueço que minha mãe também dá Epa, são horas que eu cometi Mas nunca é tarde por me repetir Eu recebi na pincelha do panda Tô cantando o ataque pra quem me escreveram Tudo o que eu falha aqui meto na mente Mulher nessa anta vez também mente Mas ainda jura em cima da mentira Epa, vamos esquecer o passado Mas o futuro o passado aparece Eu também já fui muito criticado Não tem mulher que caiu do céu Mas mesmo assim não trata mal uma mulher Não tem mulher que caiu do céu Mas mesmo assim não trata mal uma mulher Lembra-se que tua mãe não é homem Lembra-se que tua mãe não é homem Lembra-se que tua mãe não é homem sou Eu Muitos me chamam de filho da mãe Eu agenteço eu sou filho da mãe Não vou me entregar a barriga da mãe Como é que eu não vou ser filho da mãe? Não diz que eu fio meu bem nem meu bem Mas nunca vou diz que eu fio meu bem nem minha mãe Porque eu não nasci no hospital Eu me nasceram na casa da mãe Eu agenteço quem me deu a vida E o quanto essa mulher não tiver vida? Não pode falar isso é tua mulher Não pode falar isso é tua mulher Não pode falar isso é tua mulher Não dá-se entender então vou te explicar Mãe é Deus a dona da terra Que ninguém levanta comigo sem terra Não tem mulher que caiu do céu Mas mesmo assim não trata mal uma mulher Não tem mulher que caiu do céu Mas mesmo assim não trata mal uma mulher Vou desfazer até teu ciume Mas mesmo assim não trata mal uma mulher Lembras que tua mãe não é homem Lembras que tua mãe não é homem sou Lembras que tua mãe não é homem Lembras que tua mãe não é homem sou Ah tete Nem toda mulher com ela numa relação Mas o meu problema tem nós homens E não conseguimos amar uma só mulher Tome nota Todas as ditas do mundo são minhas Acredita Manda divulgar Gói diz Alta qualidade na nete E aí Mais O que você acha que ela é homem Que é uma mulher E aí Obrigado.